A ilha inteira está infestada de patas negras. A equipe dele está coletando amostras no noroeste. A melhor coisa é correr para o lado de lá e tentar interceptá-los. Não tem como fugir do fogo cruzado, mas com um pouco de sorte você... Não tem como fugir do fogo cruzado. 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 Sistema reestabilizado. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Puta merda! Que caralho! O que a gente faz agora? Echo detectado. É isso aí. Valeu, Isaac. Ativa o echo e vamos torcer pra nos dar alguma luz. Isso é tudo? Parece que sim, chefe. Enviaram doses suficientes pro alto escalão. Certo. Então vamos mandar pra um lugar seguro. Vamos manter na bacia das marés até receber a ordem do chefe, certo? Agora isso é sua responsabilidade. Toma bastante cuidado. Entendido. Nada chega perto desse container, nem a porra de um esquilo, entendeu? Entendido. Me passa o telefone por satélite. Eu mesmo quero dar a notícia. Passa o telefone pra ele. Deixa ele curtir esse momento. Eu achei que tinha alguma coisa errado com o Helis. Mas e isso? Trabalhando com a Pata Negra? A gente se preocupa com esse filho da puta depois. Nossa prioridade é o antivírus. Nós temos que recuperar da Fortaleza da Pata Negra na bacia das marés, antes que levem pra outro lugar. Mas ir pra cima assim, o plano vai acabar te matando. Se concentrem contra atacar os desgraçados até a gente bolar um plano de ataque. A Pata Negra A Pata Negra Depois de detoná-los. Ok. Agora ache o detonador. A explosão deve causar um desabamento que vai te colocar do lado de dentro da base. Vamos lá. Vamos, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos! Sistema avaliado. 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 Os containers estão prontos para a coleta. Como estão os helicópteros? Vai levar mais uns minutos. Estamos cuidando disso. Merda, entendido. Dá um jeito de manter os helicópteros no chão. Sistema avaliado. 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 Agora. Sistema avaliado. Sistema avaliado. Sistema avaliado. Sistema avaliado. Sistema avaliado. Vamos lá. Vamos lá. Estamos em perigo. Reforça o setor do portão principal. Vamos lá. Tá doendo? Que bom! Vamos lá. Armas liberadas. Armas liberadas. Cuidado! Armas liberadas. Armas liberadas. Armas liberadas. Armas liberadas. Pronto pra abrir o portão assim que a área estiver segura! Agora localize os antivírus. Assim que recuperá-los, dispara o sinalizador pra chamar a equipe de apoio. A gente fica aqui e cobre a retaguarda. Ok. Atenção. Plano B. Vamos transportar os antivírus em aerodeslizadores. Quero esses cilindros em embarcações diferentes. Intercepta os cilindros. Não podemos deixar a pata negra extrair nenhuma amostra. Atenção. 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 Inimigo avistado Ninguém te dá perto do seu antivírus Sistema restrito Sistema reativado Sistema avaliado Sistema reativado Detectado por perto Pega o segundo cilindro de antivírus A equipe de apoio vai proteger o primeiro cilindro Enquanto isso Servem os inimigos Pegaram um dos cilindros E querem interceptar o outro Defende apoio e protege o cilindro O inimigo está avançando Solicitando o suporte Os inimigos estão na ponte Pedido negado Não podemos arriscar os antivírus Positivo Positivo Aqui, vem ali Aqui é o passar do trovão Vou ir acessar um ataque no ar Negativo passar do trovão Eles vão acabar com você Sistema suspenso. Sistema restaurado. Sistema apagado. Seguei. Amostra obtida, preparando distração. Entendido. Bom trabalho. Sistema atingido. Entendo o controle. Ah! Foda-se. Porra, aquele helicóptero destruiu as urbinas. Estamos ilhados. Serp vai ter que extrair a pé. Agora mesmo precisamos desses malditos antivírus. Tá querendo que eu fuja? Achei que você me conhecesse melhor. Isso é uma ordem, Serp. Serp? Tá me ouvindo? Sobe a bordo do aerodeslizador para obter o resto dos antivírus. A equipe de apoio vai proteger os cilindros. E aí? Não, não, não. Seja a bordo do aerodeslizador para obter os cilindros. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Atirando! Ele tá no alcance! Ah! Prepare aqueles lança-foguetes. Fala comigo, Sérgio. O que você tá fazendo? Eu vou bombardear a porra da Casa Branca. Você enlouqueceu completamente, foi? Precisamos incapacitar esses idiotas, então é isso que eu vou fazer. Cacete, ela é louca! A gente faça o que puder pra evitar o lançamento dos foguetes. Lança-foguetes carregados. Puta que pariu, Sérgio! Para com isso! Negativo, senhor. Eu me recuso. Puta que pariu, Sérgio! Para com isso! Negativo, senhor. Eu me recuso. Vem ver os fogos de artifício? Você não vai se decepcionar. Alvo na mira. Iniciando em sequência de lançamento. Meu Deus. Atenção! Isso não é um treinamento! Precisamos evacuar o prédio imediatamente. Repito, não é um treinamento! Não, não. O devas caminando! No, não. Ah! Não há um treinamento! Não há um treinamento! Não há um treinamento! Não há um treinamento! Não. Vamos lá. Bateria reserva do... ...tivada. Sequência de lançamento iniciada. Bateria reserva do... ...tivada. Sequência de lançamento iniciada. Bateria reserva do... ...tivada. Sequência de lançamento iniciada. Agora tá começando a minutar. Não vou ter mais nenhuma afinidade de você. Prendemos um arco. Atacou. Serpem, pão sua situação. Serpem, responda. Serpem, espouda! Serpem! Porra! Sistema suspenso. Os cilindros de antivírus estão seguros. Vamos garantir que sejam extraídos em segurança. Sistema reativado. Senhor, helicóptero dos inimigos se aproximando. Devemos derrubá-los? Negativo. Não atirem. Não podemos correr o risco de destruir os cilindros. Bom, que sorte a nossa. Agente, você recuperou os antivírus e deu um jeito na Fortaleza Vital da Pata Negra. Sem mencionar quem impediu que a base de operações fosse bombardeada. Trabalho incrível, agente. Incrível mesmo. Mas ainda tem trabalho a fazer. Paralírus. Apocalipse da Pata Negra. Folha. A CIDADE NO BRASIL 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 Todos vocês foram abraçados, me понимais, aí derrubou. Desculpe. Podem de lançar o queimar nas ruas dos esforços. Vamos lá. 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 Se você precisar de ajuda, eu só quero ver as bizarrices que esse fedelho anda aprontando. Você tá quase no perímetro externo do Dragovi Lembre-se, Dragovi é o alvo Mas se encontrar o depósito dele Vamos verificar aquele túnel Na melhor das hipóteses, a patrulha tá viva e disposta a conversar Tô com um mau pressentimento É, eu também Tá podido na minha mão Meu Jesus, tira isso de mim Tornina, homem Tô com um saco de bom Tornado morto 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 Explode o portão Usa o cuidado Não deixa paquear o estoque Eu vou te perder com você O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?